Vamos lá então, começando mais uma luta, as apostas estão encerradas agora, temos aí 61% de apostas no Dadori jogando de Mago Sucessão e 39% de apostas no Jokestar jogando de Ninja Sucessão Partiu. Muito bem, primeiro round iniciado, a Dadori vai para cima ali, tenta exportar o Ninja da forma que pode. Temos mais um Ninja aqui, usuário das invisibilidades, bola de fogo na cabeça dele ali, defendida, vai nas costas agora o Ninja, consegue conectar ali o Grab, o Dadori levanta de boa ali, conseguiu segurar bem, o Ninja não conseguiu dar um dano muito potencial, o Dadori vai explodindo agora na cabeça dele, bastante dano, o Ninja vai sendo ali detonado, já foi abaixo dos 50% nessa saída da invisibilidade ali, o Dadori foi gremado, mas o Ninja não conseguiu fazer muita coisa. Temos o Ninja ali sendo explotado, está stunado agora, bola de fogo na cabeça, e é um abraço! Explosão de sentimentos, o Ninjinha saiu da invisibilidade, já tomou-lhe um raio na cabeça, o stun entra e não sobra nada do garoto para contar a história. 1x0 para o Ninja. Olha essa marra no griluzinho, né? Muito bem, lá vem uma nevasca ali, o Dadori vai tentando explotar o Ninja com os ataques em área. Olha o Ninja explotado, já temos o primeiro debuff de velocidade nele já, o Dadori vai explodindo o HP do garoto, está com o buff da awakening na mão, buff da sucessão, né? O Ninja puxa a invisibilidade dele ali de novo, olha o Ninja chegando, o Dadori evita ali o engage. O Ninja vai nas costas, só recebe uma bola de fogo na cabeça, lá vem ele, cadê? Meteoro de Pegasus, nem precisou, e o Ninja já foi forçado a utilizar o escape. Mais uma vez vantagem para o senhor Dadori, o Maguinho vai sentindo ali cada vez mais o cheirinho da vitória. Lá vem a área protegida agora, o Ninja está explotado. Apareceu ali o Dadori e viu, hein? Dadori percebeu, foi para cima, Ninja explotado, está no chão, bola de fogo na cabeça e aquele abraço. Vitória do Mago, 2 a 0.